O meu nome é Alçã Lípio e trabalho no Serviço de Investigação e Conteúdos. Eu escolhi esta peça por três motivos. Primeiro porque me parece ser uma peça bastante representativa da coleção do museu, que é uma coleção muito heterogénea. Não sendo um museu de arte, é um museu cuja coleção tem não só objetos que valem pelo seu valor artístico, mas também muitas peças que valem pelo seu valor histórico. E é o caso deste objeto, que é um relógio pessoal de José Mendes Cabeçadas Júnior, que foi um dos protagonistas da Revolução Republicana de 1910. Se este relógio fosse de latão, ele teria para nós a mesma importância. Por acaso não é, é um relógio de ouro do século XIX, da conceituada marca relógio era suíça Alonjinho, mas de facto se fosse um objeto sem valor monetário, digamos assim, ele teria para nós a mesma importância. A segunda razão que me leva a escolher este objeto é o facto de ser um objeto pessoal, que neste caso pertenceu a José Mendes Cabeçadas Júnior e que é uma personalidade com a qual eu me sinto bastante próxima, uma vez que estudei esta personalidade. E isso remete-me também para outra questão, que é o género biográfico, que para os historiadores tem desafios e problemas ao mesmo tempo. porque ao acompanharmos a vida de uma pessoa, ao estudarmos a sua vida, ao falarmos com os seus familiares, exige do historiador um grande distanciamento, um esforço acrescido para nos mantermos afastados, mantermos a imparcialidade desejada. A terceira razão é pelo facto que me levou a escolher este objeto, é o facto de ter sido uma doação da família, neste caso da filha de José Mendes Cabeçadas, a doutora Maria da Graça Cabeçadas, e que nos remete para a importância das doações das famílias para a existência deste museu. Sem a sua colaboração, o Museu da Presença da República seria, de facto, mais pobre. O Museu da Presença da República seria, de facto, mais pobre.